Aida Paiva com vocês no canal Fina Flor e hoje trazendo o Aionio Castelo. Olha que maravilha, gente! Ela é simplesmente linda. É variegata. O que é variegata? É quando a suculenta tem essa diferença que as bordas dela são creme. Vou colocar bem perto para vocês poderem perceber. Elas têm essa mancha nas pontinhas, na lateral, e por isso são chamadas de variegatas. O diferencial delas é pelas outras suculentas, que são verdes, sem essa listinha branca que vocês estão vendo aí. Então, ela é de fácil cultivo, ela gosta de terra úmida, porém, ela como suculenta, ela também não pode ficar com o solo encharcado, né, gente? Eu diria que ela gosta mais do lado do sol, mas do sol mais ameno. Seria o sol na parte da manhã. Até porque ela, como outras suculentas, no sol, ela muda de cor, a tonalidade dela fica puxada para a rosa, tá? Ela é arbustiva, gente. Ela forma uma pequena arvorezinha, vai ramificando, né, a árvore, formando essas rosetas maravilhosas. Então, aqui ela está bem pequenininha, está bebê ainda, está começando a desenvolver justamente. Vou mostrar para vocês que eu gosto de acompanhar a plantinha desde o momento que ela está iniciando, né, começando a crescer, começando a formar aquele caule, né, e para crescer em arbusto, né, que é a mini-arvorezinha. Ela é nativa das Ilhas Canárias e produz muitas mudas, gente. Você pode tirar muda quando ela cresce, né, nas ramificações dela e também pode ser usada a semente, tá? A rega deve ser feita só quando ela estiver totalmente seca. Então, é aquele teste do palitinho que eu venho mostrando para vocês ao longo de todos os vídeos que eu fiz. Enfiar o palitinho de churrasco até o fundo do vaso, porque aqui em cima pode estar úmido, mas lá embaixo pode estar, aqui em cima pode estar seco, mas lá embaixo ainda pode estar úmido. Então, tem que fazer sempre essa técnica da varetinha para puxar e ver se a terra está realmente seca ou molhada, né? E como toda suculenta, a Ionion Castelo também precisa da maneira de drenar, né, que é usando as pedras, argilha expandida ou pedaço de isopor embaixo antes de jogar a terra. A terra dela pode ser terra orgânica misturada com areia, um pouco de areia, né? Ela gosta da mistura com areia. Regue só quando ela estiver totalmente seca, tá, gente? Regue só quando ela estiver seca. Ela não, essa variegata, ela não gosta muito de vasos de cerâmica, não, tá? Elas adaptam melhor no vaso plástico. Por isso a minha está aqui, ela já está crescendo um pouco, daqui a pouco ela vai ser passada para um vaso maior que esse, né? Para ela ter a liberdade de expandir, né, de crescer. Então, vocês já estão sabendo, né, que ela é variegata, que o Ionion Castelo é lindo, maravilhoso, que você pode cultivar tranquilamente, tá? Ela dá flores também, né, depois que ela está já arbustiva. E que vocês continuem aí assistindo o meu vídeo, que isso é tudo que eu tenho para falar sobre essa maravilha e com certeza, né, com certeza trarei mais espécies de suculentas, né, que todo mundo gosta, todo mundo gosta de cultivar. Mas para cultivar, você tem que saber mesmo como lidar com a plantinha, né? Porque não é só comprar e depois deixar de lado. Tem que cuidar, como se fosse mesmo um bebê, né, um ser vivo, né, gente? Precisa de todo cuidado. Eu voltarei com mais vídeos interessantes para vocês. Eu preciso que vocês se inscrevam no canal, né, dê uma curtida aí para mim. Esse canal ainda tem muito que crescer, né, e eu espero crescer porque eu tenho muito a passar também, ok? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.